Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. É a primeira vez aqui e haverá aqueles que dirão, eu já vi canalização antes. Isso não pode ser canalização, foi rápido demais. Para que um ser humano possa canalizar, precisa haver uma preparação, você pode dizer. Porque a canalização, experiência da canalização, é uma que vai além das três dimensões, literalmente acesa. As coisas que vocês chamam dimensões em sua mente, tipos diferentes de realidade. E o homem aqui na cadeira diz que vai para aquele lugar que é multidimensional e me traz para falar. Meus queridos, esta é uma percepção que não é acurada, já não é mais. Tem havido uma grande mudança no planeta e a própria forma como a metafísica funciona, os próprios detalhes, mudaram e se transformaram. As coisas começaram a mudar, até mesmo para os curadores e para os médiuns, para os leitores de energia. Percebam, o paradigma que é espiritual e as regras da física que são espirituais, começaram a mover-se. É verdade que o corpo tridimensional corporal e a consciência não existem bem, em um estado multidimensional. E por esse motivo, os médiuns do passado, não apenas eles não podiam permanecer lá muito tempo, mas precisavam se preparar de tal forma que havia respiração e havia uma mudança de paradigma e todas essas coisas. E meu parceiro se senta na cadeira e instantaneamente eu estou aqui. Eu já disse isto antes, tantas vezes em tantos lugares, mas já que esta é a primeira vez aqui, eu não assumo que há aqueles na plateia que já ouviram no passado outras vezes, quando eu falei sobre isso. Então contarei novamente. O que vocês veem aqui agora é uma fusão. Já não há mais um efeito preto e branco, quando você fecha uma porta e abre outra. Literalmente esta é a forma como a espiritualidade tem sido. Até mesmo a forma como é praticada. Até mesmo nessa terra e em outras terras. É linear. Vocês vivem suas vidas da forma como querem. Então abrem a porta. Chamada adoração. Vocês vão, vestem-se para isso, fazem coisas, se ajoelham e oram, choram. Então você vai para casa, fecha a porta e é você novamente vivendo como você deseja. Você abre a porta e você fecha, sem compreender que corporalmente você é Deus. Que dentro de você está a espiritualidade do céu, ela mesma. Não há a abrir e fechar uma porta a mais. Anos atrás eu disse ao meu parceiro que ele precisaria aceitar isto. E parar de canalizar quando ele sentava na cadeira. Pronto. Abria a porta e ia para algum outro lugar. E depois retornava mais tarde. E portanto a fusão é o que vocês veem hoje. E este é o convite para cada simples velha alma no planeta. E nós já dissemos isso antes. Quando vocês saírem desta sala, tendo vindo para um evento espiritual, com uma certa atitude, um certo paradigma de consciência. Quando você deixar este evento, não ouse mudar isto. Não importa o que você fará. Seja lavar sua roupa, ou as louças, ou ter uma refeição. Carregue Deus com você, através da porta. Esta é sua linhagem. Não há nada mais grandioso do que essa linhagem. Está além de todas as coisas que você pensa que estão na sua biologia. E para esse tipo de tempo na história, você está sendo pedido para assumir essa linhagem espiritual. E mostre-a primeiro. Não quem você pensa que é. Não sua química, que diz quem você é. Ou sua raça, ou sua crença. Mas o que está dentro é que é esta ordem divina. Há anos atrás, quando eu disse isto para o meu parceiro, Ele não acreditou que isso poderia ser feito. E ele começou a ensaiar. E ele se deu conta que quanto mais ele reivindicava que poderia ser dele, mais fácil era. E este é um outro princípio que nós desejamos ensinar novamente para este grupo. Meus queridos, a antecipação das coisas boas cria as coisas boas. A antecipação do que será benevolente em sua vida. Crie um certo tipo de cooperação com o próprio universo no qual você vive. É difícil acreditar que os seus pensamentos então terão um efeito ao redor de você, com sincronicidades para reunir as coisas. Mas é assim que é. É isto. Não necessariamente é algo novo. Pois vocês sabem que podem curar a si mesmos desta forma. Mas de repente estamos dizendo que vocês podem criar sincronicidade desta forma. Com quem você se encontrará por acaso? E se você disser, eu não acredito nisto, eu direi a você, você não encontrará ninguém. Se você espera coisas pobres, você receberá coisas pobres. Nesta nova energia. É quase como se o universo estivesse próximo a você, com um livro, escrevendo tudo o que você diz. E então preenchendo o seu pedido. Ah, isso nunca acontecerá para mim. Você pode dizer, você está certo. Tenha um bom dia. Você está certo. Estas coisas não são reais. Tudo bem. Você está certo. Este é o seu pedido. Aqui está o seu pedido. Tenha um bom dia. É assim. Isto é o quão claro isto é, meus queridos. A sua crença, as suas expectativas. A forma como vocês se sentem sobre si mesmos. A vida, os outros. As situações em sua vida. Precisará mudar levemente. Pegue-se sendo cínico. Pegue-se sendo de forma que você possa mudar isto. Compreendendo. Se eu reivindico a benevolência, eu receberei benevolência. O próprio grupo de pensamentos que você expressa. Afirmando para si mesmo que você está bem. Com o que acontecerá. E esperando coisas belas. Criará sincronicidade. Que criará. E você terá coisas belas. E então você estará criando sua própria realidade. E esta é a maior diferença entre o que você ouviu e com o que você cresceu. As reivindicações dos sistemas espirituais. Sem compreender. Sem compreender que o maior sistema é você. Dentro. Não fora. Já dissemos isso antes. Vocês não pedem Deus. Coisas. Quando Deus está dentro de vocês. Vocês precisam compreender que vocês são parte da fonte criativa. Portanto. Portanto. O poder está em você. E o poder vem com amor, compaixão, compreensão, benevolência. E todas as outras coisas que você chama de escuridão e medo. Não provém de Deus. Portanto. Você pode controlar a sua vida. Pela forma como você pensa e trabalha. Com sua própria consciência. E suas próprias células. E há aqueles na sala que dizem. Aonde eu começo? Como se iniciar? E eu direi a você. Você começa lentamente. Mas primeiro você precisa acreditar. Não é algo que você tenta. Já não é mais assim. Você tentou isso. Não funcionou. Você tentou aquilo. E não funcionou. E você tentou aquilo outro. Isso é porque você na verdade. Nunca acreditou em nada disto. É quase como se tivesse tomado uma pílula. Esperando que funcione. Não há esperança. Agora cognizar. Acreditar. Como você acredita na gravidade. Você acredita na luz. Elas são o que elas são. Você acredita. Que o que você pensa hoje. Então será criado amanhã. Eu não digo essas coisas de forma aliviana. Então eu digo para todos vocês. Teste. Faça um teste. Vá para fora e tente. E veja se de fato esta nova energia. Está agora apoiando a velha alma. Como jamais fez antes. Como jamais fez antes. Há aqueles aqui que precisam ouvir isto. Está bem. Está tudo bem. É seguro agora. Vocês podem sair agora. E você deveria saber que você pode tentar as coisas novamente. Coisas que você nunca, jamais trabalhou antes. Você pode mudar sua mente sobre coisas que você disse que nunca poderiam acontecer. Este é o novo tempo para você. É por isso que Kryon está aqui. Não acredite em mim. Vá e faz dessas coisas. E retorne então com um sorriso na sua face dizendo. Eu nunca soube que pudesse ser assim. Vocês são criadores. Eu sou Kryon. E eu voltarei. E assim é. Eu nunca soube que pudesse ser assim. Eu nunca soube que pudesse ser assim. Amém.